Boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, não sei, mais um vídeo aqui no canal inteiro da vida, sou o Yo-Kai, de hoje de agora é uma OCP, docena de criação de personagens em questão. O tema que eu elenquei é um tema que a pessoa não estava na dúvida de qual fazer, porque estavam dois ou três que eu queria fazer, mas eu estava fazendo de cada vez, então eu vou fazer o preço da liberdade. O preço da liberdade é o primeiro, depois eu faço os outros, tem umas coisas que eu estava pensando assim, meio que embana um pouco as coisas, então não sei muito o que eu... Ó, vamos lá, vamos focar. O preço da liberdade. Estava pensando assim, eu pensei mentalmente, só por brincadeira, fazendo contas, matemática, porque é preço da liberdade. Eu sou de humanas, vou fazer contas aqui, vou fazer estimativas metafóricas, vou fazer uma espécie de... mostrar de maneira ilustrada a graça do meu lance. Ah, digamos que eu trabalhe num local que fica a 30, 40 km de onde eu moro, 40 km de onde eu moro, ou seja, não dá para ir até. Eu tenho aqui de transporte público, né? Transporte público ou de carro, ou algo do gênero, ou talvez de esqueleto, mas mesmo de esqueleto é complicado, 40 km. A passagem de ônibus, digamos que eu trabalhe seis dias, cinco dias por semana, de segunda a sexta, e pague, e de volta uns... Está caro, né? Uns nove reais. Nove reais por dia. Toda semana. Aí você faz as contas, nove vezes quatro, vezes doze, porque é um mês, né? A soma do nove vezes quatro. A soma do nove vezes quatro, que é... Não, nove vezes cinco. Nove vezes cinco, que é a soma da semana. Você faz esse número, vezes o mês, os dias úteis do mês. E depois dos dias úteis do mês, que são cerca de vinte dias úteis. Ou seja, a semana se multiplica em sete, em cinco dias, vinte dias. Então, a soma dos... Olha como sou ruim de matemática. Aí você faz a conta ali e você vê quanto você gasta no mês. Eu não vou fazer essa conta. Eu poderia pegar aqui o meu calculador e começar a fazer. Vou deixar bem... Ah, vocês façam aí. Não sei se vocês quiserem fazer. Eu não vou fazer porque dá trabalho. Deixa que... Mas enfim. Em um ano, quanto você gastaria em média de transporte? Ela calcula. Em um ano. Sabe o que estava pensando? Estava pensando o seguinte. Se eu comprar uma moto barata. Que faz... Tirar carta, claro. Faz uma quilometragem boa, assim. Tipo... Não sei quantas motos com boa quilometragem faz. Com um litro de gasolina. Duzentos quilômetros. Com um litro. Algo do gênero. Tudo bem. Mas nossa moto custa mais ou menos uns... Dez mil reais. Em média. Dez mil reais. Sabe? Eu vou comprar a moto. Eu vou pagar IPVA. Eu acho que pagar IPVA de moto. Se for carro, paga IPVA. A manutenção. É... A gasolina que eu vou gastar. Eu vou encher o tanque. Vai ficar mais barato encher o tanque. Do que pagar o transporte. Se eu não me engano. O equivalente. Porque a gasolina está a cinco reais o litro. Dez mil reais efetivamente. Mas digamos que... Tem um tanque de quatro litros a moto. Mais ou menos é isso mesmo. E você faça lá uns duzentos... Sei lá. Acho que duzentos é muito por litro. Mas... Dá uns... Quarenta quilômetros. Não. Quarenta é pouco. Deve ser. Acho que faz uns... Trinta por litro. Eu não tenho certeza quanto faz por litro a moto. Tu veja aí o quanto faz uma moto bem barata. A mais barata possível. Por litro. Pesquisem na internet. Eu estou sugerindo para vocês que pesquisem. Porque eu não vou pesquisando. É... Digamos que eu tenha ali esses dez mil. Mais a gasolina. Mais... Sei lá. Eu não sei se eu vou pagar a vista ou não. A prazo. Tem juros. Empréstimo de banco. Eu vou ficar pagando. Anos isso aí. Se você não tiver a vista, é claro. Ou seja, eu teria que economizar dez mil reais. Que é uma coisa complicada para um cara que ganha dois... Nem dois salários mínimos. Que no meu caso não dá dois salários mínimos. Ah... Então... Se eu fizer o cálculo do quanto eu gasto de passagem... Ah... Eu fiz isso na minha cabeça. Fiz umas contas aqui outros dias, assim. Porque eu estava curioso. Eu fiz as contas. Mas eu não peguei um papel. Eu não tenho. Mas dava mais ou menos o seguinte. Confie em mim. Se acharam que vale a pena confiar. Eu gastaria o preço da moto em cerca de 12 anos. Em passagem. Eu teria que andar de ônibus 12 anos. Em interruptos. Para que... Eu tivesse juntado dez mil reais. Eu gastasse dez mil reais em passagem. A pegada é... Pensar assim. É uma das metáforas, né? Se eu comprasse a moto agora... Eu ia pagar dez mil reais de faca, né? Na veia. Eu ia usar a moto e pagar a gasolina. Eu não ia... Eu ia dar manutenção na moto. Eu não sei quantos quilômetros exigem manutenção. A moto dura dez anos? A pergunta. Ela aguenta dez anos? Se eu bater a moto. Se eu cair. Se eu me machucar. É... Enfim. A moto da liberdade. É o preço da liberdade. O nome do vídeo. É... E se... Sei lá. É... Tudo bem. Não deu PT na moto. A moto durou dez anos. Não deu manutenção. Consome ali os quatro litros do tanque. E dá pra... Ficar na média ali de um pouquinho mais barato da que a passagem. Sabe quanto vai dar? Em... Eu paguei... A moto... Andei com ela dez anos. Que seria o preço que teria feito da passagem de ônibus em dez anos. Andei com ela dez anos. Quanto eu gastei de gasolina em dez anos com a moto? É a questão. Digamos que eu gastei de gasolina um pouquinho menos que dez mil. Porque eu gastei gasolina. Eu gastei... Oito mil em gasolina. Talvez sete. Então a moto ela custou em dez anos que eu utilizei ela sem pagar a passagem. Dezessete. Ou dezoito mil. Dezessete ou dezoito mil. Se eu somar mais sete, oito mil aos anos de passagem que eu pagaria com dezessete mil a passagem. Eu pagaria cerca de... Olha a loucura. Eu pagaria cerca de dezesseis, dezessete anos andando de ônibus. Dezesseis, dezessete anos andando de ônibus. Eu gastaria dezessete mil reais. Ou dezoito mil reais. Em média. Chutando alto. Ou seja, se eu comprar a moto agora. E não andar mais de ônibus. Só andar de moto. E pro serviço de moto. Se eu ficar no serviço mais de dez anos. Vai demorar dezessete, dezoito anos. Pra que a moto se pague. Pra que a moto se pague. Sem manutenção. Sem trocar a moto. Sem trocar peça. Sem nada. Sem pagar mecânico. Sem cair da moto. Sem me machucar. Vai demorar dezessete a dezenove anos. Eu tô fazendo o que de maneira grosseira. Dezenove anos da minha vida. Se eu tiver vinte. Quando eu tiver quarenta anos de idade. Em média. Trinta e pouco. Trinta e oito. Trinta e sete. Eu vou ter pago a moto. Ela vai estar amortizada. É ridículo. Eu tô falando uma moto de dez mil reais. Imagina um carro de cinquenta mil. Que é barato. Carro popular. Porque é o preço de um carro novo. É cinquenta mil reais no Brasil. Mas o preço da gasolina. Que gasta. Gasolina tá muito caro. E carro gasta muito mais. Ou seja, anda com muito menos eficiência. Se uma moto leva. Uma moto de dez mil reais. Leva. Andando de ônibus. Gastando de ônibus. Em passagem. Se leva. Dezessete anos. Dezoito anos da minha vida. Pra ela ficar amortizada. Imagina um carro. Não tem vida útil. Minha. Eu gastaria. Pelo menos. Setenta. Oitenta anos. Às vezes. Ou mais. Pra amortizar o preço. Que eu gastaria em passagem. Com ônibus. Entenderam o preço da liberdade. E entenderam como vocês são escravos. Da mercadoria. Tudo isso é uma metáfora. Mas é verdade. Porque eu fiz as contas na minha cabeça. Tirando a TVA do carro. Tirando o carro manutenção também. Tirando. Você vira escravo do veículo. Todos os mercadores capitalistas. Têm a mesma lógica. Tirando. Principalmente as que substituem a comunitária. Aquilo que pode ser usado comunitário. Mas que vira individual. Tipo carro e moto. Pelo que pode ser usado comunitário. Mas vira individual. Tipo. Eu não sei. Tem várias coisas. Casa. Um pouco assim. Um pouco assim. Tudo aquilo que você puder. Ter uma. Utilização pública. Que nem ônibus. Que nem transporte. Mais fácil né. Tem outras coisas que pode ser público. Mas. Tudo aquilo que for privatizado. Para o indivíduo. Faz com que o indivíduo fique escravo. Do objeto. Isso é capitalismo. Ficar escravo do sistema. Ficar escravo. Pagando. E retroalimentando o sistema. E como eu falei. Se você andar de ônibus. Em transporte coletivo. Em uma moto. De 10 mil. Você vai demorar. Cerca de 17 anos. Para pagar o preço da moto. Se você tivesse 17 anos. Andando de ônibus. Com o mesmo preço. Logicamente. Aumento disso aqui. Inflação. Desvalorização. Câmbio. Variação de preço. De coisa para cá. De passagem. Não sei. Isso é tudo detalhes. Complicados. Que deixam a conta infinitamente. Mais complexa. Porém. É só para vocês verem. Isso aqui é uma metáfora. Do valor. E do preço da liberdade. Falando uma moto. O preço da liberdade. Você paga o preço da liberdade. Quando você se alimenta. É o preço da liberdade. Quando você compra roupa. É o preço da liberdade. Quando você vê vídeos na internet. Você está pagando a internet. Quando você abre a torneira. É o preço da liberdade. Quando você liga um aparelho na eletricidade. É o preço da liberdade. É caro. A liberdade é cara. A internet. A energia. A energia é hidrelétrica. Qual o preço de você construir uma hidrelétrica? É tudo caro. Entendeu? Demora a amortizar, ficar com lucro, para ter lucro. Isso no sentido de empresas gigantescas que têm o país inteiro pagando um pouquinho para dar um valor no investimento. No indivíduo, é a vida inteira, você é escravo do dinheiro, você é escravo do produto. Esse é o preço da liberdade, quer dizer que você não tem liberdade. Você tem uma ilusão de liberdade, uma falseta de liberdade, está na hora de tomar remédio, uma... Sim, uma completa... um delírio. Liberdade é um delírio. Dá um tempo aí. Vamos lá, burro do meu garganta. Esse é o que mais difícil. Ele não é arredondado, ele é... Horizontal. Horizontal. É médio que não é arredondado, é difícil tomar. Enfim. Que bizarro, coisa de um vídeo tomando. É, mas está no horário. Enfim. O preço da liberdade significa que a sua liberdade é uma corrente e que você está com uma coleira no pescoço e que essa coleira no pescoço significa que você é um dono. Que você é refém da situação. Refém do objeto que te dá a possibilidade de fazer coisas com ela. Tudo bem, você quer uma moto porque você vai para outras cidades, o passar de outras cidades é muito mais cara. Digamos que você quer ir até o norte, na Amazonas, no Roraima. E saindo aqui do sul, de São Paulo, do sudeste. Eu não sei quanto custa a passagem de ônibus ou de avião para lá. Eu não sei quanto você gasteia de gasolina. Eu não sei se você fosse fazer essa viagem constantemente. Mas teria também, é... Alimentação, hotel, Enfim, outras N coisas fora a estrada. E eu só estou piorando a situação aqui. Deixando a situação mais bizarra. Porque se você fosse usar a moto de verdade para uma longa viagem. Então eu quero dizer, você é escravo dela. Ah, se a moto eu paguei R$500 uma moto. Quem paga R$500 uma moto? Eu vi um anime que tem uma menina que paga R$500 uma moto. É sério. É R$500,00, na verdade. Porque eu não sei quanto fica em real. Eu não fiz a conversão aqui, mas era R$500,00. Ela pagou. Porque a moto era uma moto de acidente. E matou as pessoas que pilotavam ela. Então o vendedor falou, ó, essa moto está uma autoçada. E tem isso no Japão. Aí eles vendem baratinho. Para descarregar, meu. Acho que foi R$500,00. É do anime muito bom. Super Cub, amigo. Fica super Cub. Está conversando agora. Está no segundo episódio. Como você fala do anime? Porque tem moto. Mas enfim. Mas ela pagou baratinho. Se você pagar muito baratinho nessa moto. Tipo, ah... R$500, R$1.000,00. Quem sabe. Que a longo prazo você não fica tão escravo dela. Agora, uma moto nova. Eu falei. Uma moto inteirona. De fábrica. Chutando uns R$10.000,00. Acho que tem moto mais barata. Mas tem moto que gasta mais. Então depende do preço da gasolina. Se o preço da gasolina estourar o preço do ônibus. Infinitamente você nunca vai chegar. Uma amortização do negócio. Porque... Era sempre mais barato você ir de transporte público. Se caso você fosse uma rida e uma volta no dia. Tem pessoa que mora longe. Que pega mais de uma baldeação. Que gasta... Eu já cheguei a gastar isso. Cheguei a gastar R$15,00 por dia. Em transporte público. Quando eu morava em outra cidade. Periférica. Que é cidade dormitório. Te pegar ônibus intermunicipal. Depois do intermunicipal. Te pegar outro ônibus. E de volta nisso. Ou entrei em falência. Literalmente no primeiro bimestre. Porque eu fui embaçado. Não tinha nem dinheiro pra comer. Enfim, a vida. Mas... Mas voltando. Esse é o prédio da liberdade. E essa é a metáfora. E você não é livre. Não mesmo. Se você tem motos. Se você tem carro. Se você depende de consumo de coisas individuais. E não coletivas. Se você é egoísta. Se você não consegue compartilhar as coisas. Se você não é comunitário. Você é um escravo. Eu acabei de definir que não existe liberdade no capitalismo. Nem para os capitalistas. Nem para ninguém. Só se você for o rico desgraçado. Topo da pirâmide. Quem sabe aí você é o escravizador. Que legal, né? Você é o cara do chicote. Mas se não você é o cara. Tá da mão chicotada, né? Mesmo que seja classe média. E ganhe 5 mil reais por mês. Tá. Você ganha um bem. Fica assim. Ah, eu ganho bem. Não tenho onde gastar. Vou comprar um carro de luxo. Vai de ônibus. Vai de ônibus. Vai de ônibus. Se as coisas fossem feitas para o coletivo e não para o indivíduo. Existiria mais liberdade. Que legal, né? Essa é a varal da história. Foi uma metáfora. Uma frase bem embasada. Com um ponto de fuga mesmo. Porque foi baseada na ilustração que eu fiz. E vou parar por aqui. Porque vocês acham que entenderam a lógica do negócio. Dá para discutir mais. O que é liberdade. O que é preço. O que é valor. Essas outras coisas. Mas tem outros vídeos por aí no canal. E até mais, pessoal. 14, 15 minutos para vocês. Falou-se. Seus escravos indiretos. Será que a gente é escravo de transporte público, né? Porcaria.